Onde estão os dois pontos? Onde estão os dois pontos? Sim, assim. Continua. Vamos! Mais uma vez, mais uma vez. Lá vamos depois! Sim. Estás de verdade? Sei, cara. Vamos lá. Continua, continua. Passa. Get the back back. Move, move. Two kids. Put the hook. The bottom one. The bottom one. The bottom one. Yes, we want it. Next one, next one. Yes, come on. We can take the hook. Put it. Yes. Pega, pega, pega. Come on. Yes, and come on. Continue, continue. Pressure. Come on. Passa. Passa.